Vamos voltar com o Raul Estanasio? Tá aqui, já está na tela. Olha só, ontem à noite, dois motociclistas ficaram feridos em Toledo. O que aconteceu, então, com esses dois motociclistas? Conta pra gente, Raul. Pois é, Paranguastete foi registrado aqui no Jardim São Francisco, na cidade de Toledo, durante a noite de ontem, em quarta-feira. Segundo o que foi informado, um motociclista de 47 anos conduzia uma moto bis pela rua Reinaldo Barilli. E ao cruzar a rua Liberal Botim, acabou, infelizmente, colidindo com outro motociclista que conduzia uma moto XRE. Jovem, apenas 19 anos, que estava aí conduzindo a outra motocicleta. Os dois sofreram violenta queda. Os bombeiros estiveram no local. O motociclista de 47 anos que conduzia a bis, ele teve uma fratura aberta, exposta na perna. Ele foi socorrido, primeiramente, pelos bombeiros e, na sequência, quem prestou todo o suporte foi a equipe do SAMU. O rapaz, de 19 anos, que estava conduzindo a XRE, ele teve uma fratura no braço. Também foi socorrido e levado até o Hospital Bom Jesus. Gravíssimo acidente registrado, então, durante a noite de ontem, aqui em Toledo, Paranga. Meu Deus do céu, quanta coisa, hein? Quanta pancada, quanta gente machucada, quantos acidentes. Obrigado, Raul Estanazio. E olha, e um motorista bêbado, muito trouxa, foi preso depois de dar um cavalo de pau na frente de uma delegacia. Esse vai ganhar o troféu cheio do peito hoje, hein? Olha só essa história aqui na tela. A manobra irregular, conhecida como cavalo de pau, poderia ter passado impune. Mas o motorista, ousado, fez isso de frente à delegacia de Colorado em plena luz do dia, quase às 3 horas da tarde. Os investigadores e o delegado não deixaram passar batido. Assim que os policiais civis e também o delegado ouviram o Uno acelerando. E logo depois do barulho dos pneus, eles foram até a frente da delegacia e constataram a infração de trânsito. Além disso, o motorista estava com sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que o condutor de 46 anos havia ingerido bebida alcoólica. A equipe estava ali trabalhando no expediente da delegacia e ouviu um barulho muito alto de uma freada. Quando a gente foi ali pra frente, a gente viu que era um rapaz que estava dentro de um carro e ele não estava conseguindo tirar nem o carro do lugar. Quando a gente se aproximou, pediu pra ele sair, desembarcar do veículo, ele pegou e continuou indo pra casa dele. Foi pra casa dele, estacionou o carro dentro da casa dele e ele mal conseguia ficar em pé quando saiu do carro, né? A gente pediu pra ele ser conduzido ali pra delegacia de Colorado, mas ele não queria. Estava muito bêbado, estava meio nervoso, né? Meio sonolento. E acabou que a gente pediu pra ele ir. Ele foi conduzido fazendo o bafômetro e constatou aí quase três vezes o número de... A quantidade de álcool no sangue que já se configura um crime, né? Quando a gente foi ver no sistema também, ele já tinha quatro outras, três passagens, né? Pela embriaguez ao volante e continuava dirigindo. E uma coisa peculiar ali da situação foi que bem na frente da nossa delegacia tem uma pracinha também, onde ficam idosos, mães ali com carrinhos de neném e ele quase atropelou uma idosa que estava ali a uns 5, 6 metros dele, sabe? Então a gente fez a formalização da prisão em flagrante, conforme a lei, e ele permanece preso ali à disposição da justiça.